Iria ser alguém que fosse sedutor E fizesse uma aventura E de repente se passasse por alguém Disfarçado um sonho de amor E fazer nessa aventura a hora de amar Que você não me esquecesse jamais Iria ser alguém que fosse sedutor E fizesse uma aventura E de repente se passasse por alguém Disfarçado um sonho de amor E fazer nessa aventura a hora de amar Que você não me esquecesse jamais Solamente tu tem o dom pra me enfeiteçar Eu não quero nem saber Eu quero vê-la se entregar E de fazer essa aventura acontecer Mesmo que eu venha chorar Eu sou louco por você Tenho o dom pra me enlouquecer Mas por onde andará? Eu só quero amar você Se essa loucura de repente se acabar Mesmo que eu venha sofrer Vou dizer que valeu me entregar E fazer nessa aventura Na hora de amar Que você não me esquecesse jamais Só pra mim e tu Tenho o dom pra me enfeitiçar Eu não quero nem saber Eu quero vê-la se entregar E te fazer essa aventura acontecer Mesmo que eu venha chorar Eu sou louco por você Tenho o dom pra me enlouquecer Mas por onde andará? Eu só quero amar você Se essa loucura de repente se acabar Mesmo que eu venha sofrer Vou dizer que valeu me entregar Vem ser ventura comigo Uma aventura, uma loucura Vem ser ventura comigo Para saudar e nunca mais me torturar Vem ser ventura comigo Quero saber por onde andará Vem ser ventura comigo Ou e mesmo sofrendo Vale a pena se entregar Vem ser ventura comigo 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 Obrigado.